Salve rapaziada, Marco dos Anjos na voz aqui, trazendo as notícias aí do mundo da música internacional Ao mesmo tempo também saiu a edição nacional, cara, então se você quer acompanhar mesmo, também ao mesmo tempo tem edição nacional Vai lá, dá uma passada lá Mas hoje eu vou estar trazendo aí as principais notícias aí do mundo da música E cara, se você quer me ajudar já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas também não deixe de seguir o pai nas redes sociais, mano Se você seguir lá, você vai estar podendo me acompanhar e sabendo de tudo o que acontece aqui no canal Mas eu quero falar aí das notícias porque eu quero abrangir mais notícias aqui nesse quadro e trazer coisas de qualidade pra vocês Bora começar aí Joy Badass e XXXTentacion, cara, se uniram em um remix da faixa do filme Pantera Negra que leva o nome de Kings Death aí Que originalmente estão aí Future, Jayhawk, Quindy Klamar e James Blake na faixa original E daí os dois resolveram fazer aí um remix da música, cara Eu vou deixar um pedacinho aí pra vocês Ficou bem foda mesmo, eu curti pra caramba Ficou meio numa pegada, meio que freestyle e tudo mais Achei bem da hora Falando de Joy Badass, sabemos que vários raps aí se tornam dependentes das drogas Pra poder produzir seus conteúdos musicais e também vários outros conteúdos aí relacionados a outros setores também Porém, Badass resolveu abstinguir da maconha e disse que se sente mil vezes melhor e focado em seus trabalhos E também disse um pouco mais Eu sinto que fumar é para as pessoas mais velhas e que já trabalharam muito tempo e estão querendo relaxar Não para os jovens que tem muito mais a fazer e não podem Ele escreveu Eu entendo, embora muitos de vocês pensem que precisa disso para diminuir o estresse E para mim, meditação é o melhor Ele não disse aí que odeia maconha ou algo do tipo se você estiver interpretando errado aí, cara Ele só resolveu abstinguir do uso da droga aí Pra poder manter uma constância melhor nos seus trabalhos Enfim, opinião de cada um relacionado a esse tipo aí de conduta E se você tem a sua, já deixa ela aqui embaixo também E o lendário Dr. Dre, cara, está de volta ativa Sempre teve, mas agora capaz de estar bem mais ainda Possivelmente, Dre pode estar produzindo seu álbum Detox E no decorrer dos dias aí, tem visitas de grandes nomes da música junto a ele no seu estúdio E em algumas entrevistas de alguns artistas, revelaram que passaram junto aí com Dr. Dre Dentro do seu estúdio e trabalhando em muitas faixas, cara Vamos ver aí que esse é um álbum muito esperado pela comunidade aí da música E vocês sabem, né, cara, Dr. Dre não deixa a desejar em nada Em 2016, o rapper Logic soltou o Bob Tarantino, cara Que foi um álbum muito bem aceito pelo público aí Da internet também, musical no contexto geral E fez com que ele levasse bastante o seu nome no mundo da música, cara E agora, ele soltou a parte 2 de Bob Tarantino Com participações aí pra você ter ideia de Marshmallow, Big Shin, Wiz Khalifa E também o seu alter ego, que é meio que um contra-personagem dele Que é o Young Sinatra Eu particularmente escutei o álbum todo aí, cara E gostei muito Quem me conhece aí, me acompanha nas redes sociais, sabe que eu gosto muito de Logic, cara Eu amo esse cara As produções dele são muito foda E eu gosto muito do jeito que ele aborda as coisas, cara Escuta aí, você não vai perder tempo, não E o rapper da nova geração aí, TK47, continuará detido, cara Isso mesmo Seus advogados entraram com um pedido de fiança Mas o juiz do caso de TK surpreendeu a todos aí Simplesmente usando o videoclipe da música The Race aí Que já tá com mais de 100 milhões de views contra ele O juiz alegou que o rapper aí se vangloria de crimes e armas dentro do videoclipe, cara E assim também diz que TK gaba pelos crimes que já cometeu dentro do videoclipe De fato a gente pode ver isso E até chegar a ver uma foto dele em uma folha de papel pregada em um poste Como se fosse procurado E o juiz soube usar isso de uma forma, vamos dizer assim Que esplêndida contra TK, cara Simplesmente meio que ele atolou a carroça mesmo Ninguém sabe o futuro aí de TK, cara Simplesmente isso pode acabar com a carreira dele Que era um moleque muito promissor, cara Se você pegar os sons dele aí Ele não tem muita coisa, vamos dizer assim, que soltada na pista Mas o cara simplesmente tem hits aí com muitas visualizações E plays em SoundCloud, Spotify e tudo mais Eu gosto muito do moleque Mas as cagadas dele tem estragado muito sua carreira O grande rapper aí na sessão aí Lil Yacht publicou aí Lil Boat 2, cara Pra todos os grandes nomes aí da música E simplesmente a gente vê dentro do álbum aí Como participações como Quavo, Offset, Two Chains, Young Boy, Never Broke Again Lil Pump e até mesmo Trip Red Aconselho muito você a escutar Mas eu vou falar a verdade, cara Algumas faixas me agradaram Outras nem tanto Mas o álbum não ficou ruim ou algo do tipo Eu só não gostei de algumas faixas, cara É minha opinião Se você escutou, já manda a sua aí também Mas escuta, cara O álbum é foda Chris Brown, um grande nome pra música aí No Dia Internacional da Mulher Resolveu publicar no seu Instagram um pedaço da música aí One Thousand Miles De Vanessa Carlton Porém a recepção de Vanessa aí com isso Não foi tão interessante o quanto Chris Brown esperava Ela disse assim Hoje Chris Brown postou meu vídeo Agora estou repetidamente marcado em sua conta Sendo hoje o Dia Internacional da Mulher Eu sinto que tenho que traçar uma linha Ela escreveu Após sobreviventes que não são autores de violência doméstica Não quero ser associado a um artista que tenha batido em mulheres Em um dia como hoje Uma porrada na cara do Chris Brown Porém o Chris Brown também expôs o seu lado sobre o acontecido, cara Ele pôs assim Eu postei uma música que era e ainda é uma ótima música E a artista sentiu que ela estava cumprindo seu dever como mulher Para continuar a espalhar esse tipo de ódio hoje Não vou continuar por muito tempo Eu apenas espero que ela saiba que ela é amada E essa música é ótima É notável que o grupo Migos Vem quebrando barreiras no mundo da música aí E agora eles quebraram mais uma, cara O álbum Culture 2 do grupo Acaba de alcançar a marca de 1 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos E isso tudo em menos de 60 dias O grupo demonstra aí ser capaz de conquistar números cada vez maiores De fato eu gosto muito deles, tá ligado E pra mim é de longe um dos melhores grupos da atualidade, cara Eu gosto muito dos Migos E fico muito feliz aí Pela conquista dos caras São foda Um dos caras que eu mais curto aí No mundo do hip hop Travis Scott Está preso Mas calma aí que não é na cadeia não, cara E sim dentro de seu estúdio O rap revelou aí nas redes sociais Que iria se desativar do mundo Se é que a gente pode dizer sim Pra apresentar ao mundo aí O seu álbum Astro World Ele postou alguns stories Apresentando umas músicas inéditas Dentro do carro também O álbum foi anunciado em 2016 Mas até hoje não foi completado Não sabemos ao certo o que esperar, sabe Porque poucas informações foram reveladas do mesmo Mas você já sabe, né, cara Travis Scott não deixa a desejar nem a pau Já trouxe vários vídeos aqui no canal Falando de Young Boy Never Broke Again O problema em bater em sua namorada Roubos, assaltos E vários outros crimes cometidos também Mas dessa vez aí Parece que as coisas estão ficando ruins Para o lado dele, cara Promotores estão fazendo de tudo Para o juiz aceitar as provas contra ele E assim Ele pode pegar até 10 anos de prisão, cara E ele foi chamado aí De uma ameaça para a sociedade Simplesmente Um cara aí Foda também Pode estar acabando com a sua carreira Por causa de crimes aí Que não são muito bem aceitos Pela sociedade em si Só de ser um crime Já era muito bem aceito, né, cara Já dá pau Lil Skies Dono de hits como Red Rose e Noah Days Se juntou com Rick The Kid, cara Dono de hits também como Plug Walk E New Freezer Se juntaram na faixa Creeping E eu nem quero falar muito não, cara Só gostei pra caramba E quero que vocês curtam um pedaço aí Para vocês verem o quão foda ficou esse som, mano E Liu Zen está sendo banido do Hip Hop, cara Ao menos foi isso que o Akafroka resolveu dizer aí Para todo mundo Ele não gostou muito das opiniões sobre Liu Zen aí Com Tupac E simplesmente Deu muito alvoroço aí na internet No decorrer da semana Eu trouxe um vídeo mais completo sobre isso E aqui eu vou estar passando de uma forma Meio que simples e rápida Então você já dá um pulo lá Mas o que ele disse foi isso, cara Porque ele não gostou muito da opinião de Liu Zen Sobre Tupac e tudo mais Que disse que a música do Tupac era meio que enjoativa O vídeo está aí E vou deixar um pedacinho para vocês verem aí também, cara Mas esse foi o vídeo, pessoal Trazendo as notícias do mundo da música aí E eu espero que vocês tenham gostado Como hoje é meio que um resumo da semana Num contexto geral Eu tento abordar mais assuntos Do que eu trouxe nas edições extras aí No decorrer da semana Então você já dá um pulo A playlist de edições extras Está aqui no canal também Está na descrição Que lá tem as notícias em si Que foram mais relevantes aí E que eu trago meio que no dia Que saem e tudo mais, cara Mas se você gostou Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Para receber as notificações De quando eu soltar um vídeo novo Mas também não deixe de me acompanhar Nas redes sociais, cara É muito importante que você me acompanhe lá Para a gente trocar uma ideia E ficar bem próximo um do outro Eu gosto bastante de trocar uma ideia com vocês E conhecer cada um, mano Porque vocês são foda Enfim, tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E aí Obrigado.